A Rádio Biz e a Senhora Formiga Doces Gourmets apresentam o espetacular sorteio de Páscoa. Sortearemos uma maravilhosa cesta de Páscoa para dois ouvintes da Rádio Biz. Para participar é super simples e as regras estão no post. Para quem quiser já garantir os seus presentes de Páscoa é só ligar na Senhora Formiga e falar que é ouvinte da Rádio Biz. O telefone também está no post. Boa sorte e continue ouvindo a Rádio Biz.